Oi, minhas cheirasas! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bem-vindo ou bem-vindo aqui! Se você é novo ou novo por aqui, já vai se inscrevendo e já vai deixando seu like. Por quê? Porque tá rolando vídeo agora todos os dias aqui no canal, hein? Então, eu já te convido a não ficar por fora dessa e se inscrever aí, hein? No vídeo de hoje, vamos fazer primeiras impressões da base adverce. Então, se você já gosta desse estilo de vídeo, deixa seu gostei e venha conferir comigo. Vem! Prêmio de base, então já vamos prender o cabelo. Gente, já prendi o cabelo, agora eu já lavei o rosto, tá? Agora com um algodãozinho e essa água micelar aqui, que é 10 benefícios, entre ela, ela hidrata, calma e tonifica. Então, eu vou usar ela, tá? Como um tônico. Com o algodãozinho agora, eu vou passar em todo o rosto, assim, ó, de dentro pra fora, tá? Ó. Agora eu vou usar esse hidratante aqui da Digresso, tá? Que ele é um pré-maquiagem e tem vários benefícios também. Eu já fiz resenha aqui no canal dele, então, né? Não vou me estender. E eu vou deixar aqui também no box, caso vocês queiram ver. Eu sei que tem gente que não usa, tá? Hidratante, nem tônico, que passa a base crua no rosto. Mas uma dica que eu dou pra vocês é passar um tônico, passar um hidratante até pra sua base durar mais. Então, como é a primeira das intenções, gente, eu não vou fazer metade de um rosto com... sem preparação e outra metade com preparação. Mas se vocês quiserem a resenha completa, desse jeito que eu tô falando, com um lado com preparação, outro sem, só vocês me deixarem aqui no comentário, deixar like, que eu venho trazer. E ela é de bisnaguinha. Eu gosto desse tipo, gente, que não cai muito produto. Ó, agora eu vou passar assim, ó, gente, tá? Vou passar um pouco aqui, um pouco aqui, aqui, e eu reparei, gente, que sai bem pouquinho, tá? Esse biquinho não sai muita coisa. Agora eu vou espalhar assim, gente, que é pra ajudar a esponjinha, tá? Eu concentro mais produto, ó, aqui no meio, tá? E depois, pra gente puxar pras laterais. Por quê? Porque se não for assim, gente, depois fica bem estranho, tá parecendo que você tá com a máscara no rosto. Então é bom que você faça isso. Aí você vem com a esponjinha, ó, essa aqui, dei já uma sujada, deu a lindinha nela, mas vamos, ó, de dentro pras laterais, tá, gente? Ó, batidinhas, tá? Sempre batidinhas, ó. Gente, e essa base, ela se comportou super bem, olha. Ela tá super bonita na pele, e foi o tom exato da minha pele, gente. Quando vocês forem procurar sua base, não peça só aqui, tá? Você vem com a base e passa ela aqui, ó, gente. Tá? Passa um pouquinho muito, tá? Vou pegar aqui pra vocês verem. Foi o que eu fiz lá na loja, tá? Aí você pode vir até com o dedo, fazendo assim, dando batidinha, que a base vai sumir, ó. Lá tinha uma esponjinha também, tá, gente? Olha, tá vendo? Você não vê a diferença da base pro meu pescoço, ó. Tá vendo? Então é o tom ideal. Às vezes a gente fica pensando assim, ó, mas meu rosto sempre é um pouco mais claro, né, que o meu pescoço. Pois é, gente. Por isso mesmo, a gente tem que igualar o pescoço com o rosto. Então, por isso que você tem que fazer assim. E você também, se der certo aqui, pode ter certeza que vai dar certo seu rosto. Você pode pegar a base também, assim, ó, gente. Eu senti que essa base vem um pouquinho cheia de ar. Ó, você pode passar aqui também, ó. E aqui, aí você vai dando botiguinha que você vai ver que vai ficar o tom da sua pele. Às vezes, se o seu rosto tiver um pouquinho mais claro que o seu pescoço, vai dar um pouquinho de diferença. Mas, gente, é muito melhor você testar aqui. Muito melhor que, olha, você tá vendo? Não dá diferença do pescoço pro rosto. A minha cor dessa base é a 100, gente. A número 100, tá? Cor 100. Agora, como ela promete construir camada, aqui eu já tava satisfeita, gente. Já não tem mais nada que cobrir. Ó, ó. A pele tá super linda, mas eu ainda vou passar mais uma camada, tá, gente? Às vezes você quer mais uma camada e eu senti que essa base, gente, ela vem cheia de ar. Porque sempre que eu vou apertar aqui, sai mais ar e a base, cadê? Ó, então vamos construir mais uma camada aqui, né? Música Invincible Então, gente, essa foi a segunda camada e ó, power mesmo, gente. Nossa, que alta cobertura, olha só pra vocês verem. Então, gente, foi esse o resultado dessa make, né? Dessa base, resultado dela na pele. Olha, gente. Aqui eu já finalizei com pó, né? Com contorno aqui. Mas, em relação à base, ela é muito boa, gente. Ela é muito boa mesmo. Acho que foi uma das melhores bases baratinhas que eu já usei. Olha que eu já usei muitas. Porque essa base, ela, a primeira camada dela eu já vejo que fica excelente na pele. Eu não acho que tem necessidade de uma segunda camada. Mas, mesmo assim, na segunda camada ela aceita super bem a base. ela se comporta super bem na pele. Só que, né? Ela, a primeira impressão que eu tenho é que a primeira camada é bem mais legal que eu tofri muitas camadas. Mas, ela reage super bem à pele, olha como é que ela fica, olha. Ela tá boa já. Vai acumular nas linhas? Vai acumular nas linhas. Por quê? Porque ela vai acumular porque ela é mate. Então, se você tem muitas linhas de expressão, corre de base mate. Prefira bases líquidas, que é melhor, base hidratante, que não vai acumular nessas linhas. Mas, se você já tem uma pele mais jovem, já gosta de uma base mate, essa base é uma base boa, gente. Só que, ela dá acumuladinha, tá? Ela dá acumulada aqui no nariz, nas linhas de expressão, na testa, por ela ser mate. E eu selei ela ainda com pó. Talvez seja uma boa opção não selar com pó, que, né, compensa você comprar pra testar. E ela tem 30ml, então, é uma base na linha que vem muito produto. Então, de primeira impressão que eu posso admitir pra vocês é que eu gostei. E se vocês querem um vídeo completinho, né, do que eu achei, aí eu vou sair com ela, eu vou suar, pra gente ver como que ela se comporta no sol, pra ver como que ela se comporta no dia a dia. Então, deixa muito like aí, muito gostei, comenta aqui embaixo que você quer a resenha completa. Deixa muito like e comenta aqui embaixo, que aí eu venho trazer a resenha oficial, porque esse vídeo aqui são só primeiras impressões. Então, é isso. Um grande beijo pra você e até o próximo. Tchau!